Uma mulher, 100 anos, e uma história de superação e muitas vitórias. Dona Augustinha, há 10 anos, estava precisando de uma cadeira de rodas. Uma cadeira de rodas ia melhorar sua vida, não ia, Dona Augusta? Uma cadeira de rodas? Ficaria melhor pra senhora? Ficaria, né? Meu Deus, tu veio aqui como uma pessoa assim, tão meiga. Trabalhou muito, não trabalhou, minha querida? Eu trabalhei um bocado. Em roça mesmo? Roça. Sem condições, a família fez um apelo ao Balanço Geral Itapecuru Mirim e foi atendida pela população. Nossa centenária recebeu duas cadeiras de rodas, inclusive uma de banho. Nossa equipe foi até o bairro rodoviária fazer a tão inspirada entrega. Gente, muito emocionante. Estamos aqui no bairro rodoviária, na casa da Dona Augustinha. Essa mulher aqui que você está olhando sentadinha no sofá, ela tem nada mais, nada menos do que 100 anos de idade. Com detalhe, tá? Completinho, 100 anos de idade. Há bastante tempo ela necessitava de uma cadeira de rodas. Fez o pedido no Balanço Geral, foi atendida. Nós estamos entregando hoje uma cadeira de rodas semi-nova para a Dona Augustinha. E mais uma cadeira de banho, que é pra ela não ter que estar indo, sentada na cadeira de macarrão, enfim. Mais conforto e mais qualidade de vida, e isso graças ao povo aqui de Itapecuru, menino. Você está feliz, eu estou observando ali que ele está sorrindo, feliz, mas feliz está a filha da Dona Augustinha. Bem, agora o sonho está realizado, não está, minha querida? Com certeza. E essa cadeira vai me ajudar muito. Valeu a pena acreditar no Balanço Geral. É, vale a pena. Acreditei, pedi, ganhei. Também, quando eu posso, no quadro Solidariedade, sempre eu ajudo, mas hoje eu precisei e ganhei também. E não somente uma, né? É. Duas. Duas. Graças a Deus. Quer agradecer ao povo? Quero agradecer ao povo, principalmente a você, que Deus lhe dê muitos anos de vida e saúde, que você possa fazer mais para muitas pessoas que precisam, como eu estava precisando. Gente, isso é muito gratificante, né? O bom é a gente poder ver... Ela vai viajar, demora, aí deixa a senhora sozinha, que negócio é esse? Hã? Ela vai viajar e demora. É eu que vou viajar. Vai quando? Para desistir muito para o outro. Vai nada, a senhora está novinha. Nada de novo, meu filho, estou vendo. Só 100 anos? Estou com 100 anos. Estou com 101. 101, é verdade. E agora sabe absolutamente de tudo. E a senhora agora ganhou uma cadeira de rodas para melhorar a sua qualidade de vida. Foi tu que me deu, não? Coisa bonita, né? O povo de Itapé-Curumiri que nos ajuda. A senhora, na verdade, está recebendo hoje duas cadeiras. Está feliz, não é? Topa sentar na cadeira ali comigo? Topa sentar na cadeira? Não, fica aqui agora mesmo, por hora. A senhora está gostando. A senhora quer que eu fique aqui? Fica. Por quê? Por quê? Para ficar. Muito, muito linda, né gente? Maravilhosa. Graças a Deus. Hoje a nossa juventude já dificilmente alcança uma idade dessa tão sublime e tão maravilhosa. Só tenho que agradecer a Deus por esse momento especial, por estar fazendo parte dessa história, estar aqui perto da dona Augustinha, poder conversar, poder adquirir um pouco mais de experiência, afinal, são 100 anos de idade. Agradecer a todo o povo de Itapé-Curumiri por mais um quadro solidariedade. Na verdade, isso aqui é o quadro Retratos da Vida. Mostramos as dificuldades que a filha tinha, enfim. Nós chegamos agora, ela nem sabia que a gente vinha hoje, eu cheguei de surpresa, não sabia, né? Não sabia, nem avisei. Achamos em casa, banhadinha, cheiro... Cheirosinha, rapaz. Tá assim, maravilhosa. Esperando, sentadinha na cama, ela ia colocar ela, sabe aonde? Na mesma cadeira de macarrão de sempre. Mas agora, sabe o que vai acontecer? A senhora vai poder ficar lá na porta, poder conversar com as pessoas, e vai melhorar com certeza. Tudo isso graças a você, nada substitui isso. Que bom, obrigado pela sua companhia, tá? Amém, obrigado muito bem. Deus lhe abençoe. Essa é uma mulher maravilhosa, tá? Já, vai? Já, tô indo. Tô indo já. Pra onde? Vou pra rua trabalhar. Tem que ir pra luta. Vamos pro balanço. Tá bom? Tá. Diz tchau, meu povo. Tchau, meu povo. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá certo, obrigado. Sentada na porta, em sua cadeira, de rodas ficava. Tchau, meu povo. Tchau, meu povo. Tchau, meu povo. Tchau. O que é isso?